Está reaberta a sessão, desejo boa tarde a todos aqui presentes no plenário, deputada Marta Rocha, Samuel Malafaia, deputado Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Jairi, Chico Machado, Valdo Seaza, quem é mais que está ali de longe? A gente não consegue ver. Subtenente Bernardo aí no virtual e a todos que estão adentrando. Rafael do Gordo, boa tarde. Passa-se a ordem do dia. Só queria pedir a vossa excelência para lembrar que aquele projeto de lei complementar, acho que o PLC 7022, houve a extensão do prazo de emendas para até amanhã, 17 horas, só para lembrar que... Isso, vale lembrar, bem lembrado, deputado Valdeque, as emendas serão recebidas até amanhã, 17 horas, foi estendida pelo presidente André Siciliano. Passa-se a ordem do dia. Deputado Chico Machado. Senhora Presidente, eu ia pedir à senhora que eu estou entrando em contato com os deputados André Correia, que é autor do primeiro projeto, e o deputado Max Lemos, né? Eu ia pedir que pulasse esses dois projetos para que darmos continuidade a partir do terceiro projeto até que eu consiga um entendimento com eles. Peço à senhora essa solicitação. Bom, eu vou remeter ao parlamento, né? Os deputados aqui presentes. O deputado Chico Machado está pedindo aí uma inversão de pauta, começar do terceiro projeto, mas aí eu submeto aos parlamentares presentes, se concordam ou não concordam. O deputado Luiz Paulo. O deputado André Correia já está se dirigindo ao plenário, senhor. Senhora Presidente, o deputado Max, está ali na porta ali. Eu não discordo, não, senhora senhora. Vamos dar celeridade, pulo o primeiro e o segundo, vamos para o terceiro e depois retornamos. Porque são os aspectos fundamentais desses projetos, são as possíveis inconstitucionalidades dos mesmos. Então, o parlamento, todos concordam. Vamos seguir aqui a partir do terceiro projeto e retornamos o primeiro e o segundo, deputado Chico Machado. Antes também, deputado, eu queria registrar a presença aqui do ex-vereador Igor Sardinha, secretário de Desenvolvimento da cidade, hoje da cidade de Maricá. Eu tive o privilégio de ser vereador com ele por dois mandatos na cidade de Macaé. Seja muito bem-vindo. Presidente, está aqui a presença do deputado eleito, Tandi, está ali sentado. A partir de 1º de fevereiro, vai ser seu companheiro aqui de luta na nossa casa. Seja bem-vindo, deputado Tandi. Cadê ele? Eu não estou conseguindo vê-lo. Ah, seja muito bem-vindo, tá? A esse parlamento. Vamos seguir a pauta. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do Vecido, assim emendado. Projeto de lei nº 3400A de 2020, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei nº 7.126, de 11 de dezembro de 2015, que institui o Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão. Em votação, projeto, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, perguntam-se como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, perguntam-se como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 5525A, de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que possibilita a criação do programa Minha Escola, Nossa Escola, Aprendendo a Preservar nas Unidades das Redes Públicas e Privadas de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. O projeto recebeu uma emenda do deputado Valdeque, uma emenda supressiva. Deputado Valdeque, uma emenda supressiva. A senhora já havia colocado algumas emendas na primeira discussão. Hoje entrou uma supressiva. Mas tudo bem, deputado Valdeque. Ele retorna às comissões e... Eu só achei, Tia Ju, que o parágrafo único do artigo 4º, eu acho que ele é desnecessário. Que são eventos na escola, eventos escolares. Aí acionar a Secretaria de Segurança, com policiamento, eu achei até que estava uma coisa meio fora de lugar. Foi só isso. Eu acho que o projeto é bom. Mas, se a senhora reler, esse parágrafo, eu acho que ele não é necessário, porque são eventos que acontecem no ambiente da escola, com alunos, com professores. Aí tem um para informar a Secretaria de Segurança. Não sei se era a Secretaria de Educação, sabe? Seria da Educação. Pois é. Mas retorna às comissões. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio. Em segunda discussão, redação do vencido projeto de lei nº 4511A de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde e da doença de Gauchem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a manda e como estão, aprovado, vai autógrafo. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem relativa ao próximo projeto, que é de minha autoria, e eu verifiquei que a CCJ fez um parecer pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação de indicação legislativa. Esse pedido, na verdade, é para respeitar a dor dos policiais, civis, militares, bombeiros, inspetores de segurança, administração penitenciária, e dos agentes socioeducativos, que, por acaso, possam ter algum tipo de prejuízo durante a sua vida, acarretando, assim, a aposentadoria por invalidez. O que a gente, na verdade, pede é que haja celeridade no processamento de todas as medidas para conceder a aposentadoria por invalidez. E, no nosso entendimento, esse tempo não pode ultrapassar seis meses. Eu quero pedir a vossa excelência para retirar de pauta, vou apresentar a indicação legislativa, mas quero dar só aqui um exemplo, para dizer da importância dessa decisão. Eu vivenciei aqui uma situação na minha querida polícia civil, em que um policial foi morto em serviço e a família levou dez meses para receber o que era devido a ele, no que se refere a essa questão da sua aposentadoria. Então, eu acho que a gente espera que, com a indicação legislativa, se tenha um respeito devido e necessário a esses bravos servidores públicos que, muitas vezes, em razão da sua atividade, são atingidos pela morte ou pela invalidez. Muito obrigada. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Deputado Max Lemos. Quero solicitar a vossa excelência a retirada de pauta do projeto de lei 6462 da minha autoria, por favor, para fazer uma nova análise. Logo após, eu peço a inclusão na nova pauta. Obrigado. Deferido o pedido de vossa excelência. Presidente, questão de ordem. Tia Ju, nossa presidenta, eu queria registrar aqui o líder do governo, deputado Chico Machado, me ligou. E, de comum acordo com a liderança do governo, eu estou pedindo a retirada do meu projeto, que estava em regime de urgência, que era até o primeiro da pauta, agradeço aí a inversão. E registrar também aqui a presença dos auditores fiscais do Estado, na pessoa do seu presidente, Alexandre Mello. deputado Chico e eu vamos conversar com o governador, até porque é um compromisso do governador Cláudio Castro, assumido junto com a categoria na campanha, onde o sindicato organizou diversos debates com os pré-candidatos. Deputado Luiz Paulo está acompanhando de perto esse assunto, porque é um assunto extremamente justo, porque a carreira do auditor é uma carreira de Estado, não é uma carreira de governo. E hoje, o auditor fiscal é a única carreira de Estado em que a sua corrigidoria não pode ser ocupada por um auditor. Então, nós temos a Polícia Civil, a corrigidoria da Polícia Civil é ocupada por um delegado. A corrigidoria da PM é ocupada por um oficial da PM. Então, os auditores são a única carreira de Estado onde a sua corrigidoria não pode ser ocupada por um auditor. Então, assim, esse projeto tem esse objetivo, há um compromisso do governador, mas eu não poderia deixar de atender o pedido do deputado Chico Machado, que é um deputado que eu prezo muito. Aliás, sou cidadão macaense com o título do deputado Chico Machado. Então, como que eu vou recusar um pedido do deputado Chico Machado no sentido de que a gente possa aperfeiçoar, o deputado Luiz Paulo fez várias contribuições, e nós vamos, então, deixar esse projeto mais redondo para que o governador Cláudio Castro, que eu conheço há mais de 20 anos, cumpra o que ele tratou, o que ele assumiu na campanha. Só a presidente para falar. Presidente, se defere o pedido de vossa excelência, deputado Chico Machado, deputado Luiz Paulo. Eu queria agradecer tanto o deputado André Corrêa pela atender a nossa solicitação para que possamos aprofundar mais ainda esse assunto e o deputado também, meu amigo Max Lemos, o seu projeto também pediu a retirada, para que possamos também aprofundarmos esses dois temas tão importantes para o nosso Estado. Muito obrigado. Senhora presidente, deputado Chico, meu presidente da CCJ, No projeto de lei complementar 69 de 22, que por acaso não é só, mas que é somente o deputado André Corrêa, se vislumbrava duas hipóteses para vencer a inconstitucionalidade. A primeira hipótese genérica era a inconstitucionalidade transformando a indicação legislativa para que fosse ao governador e ele mandasse uma mensagem coerente com o que estava na proposta de Tio. Parecer muito comum dado na CCJ, inconstitucionalidade transformando em Tio. A segunda hipótese que eu tinha conversado no telefone ontem com o deputado André Corrêa, eu trouxe o voto pronto, constitucionalidade com emenda e daí no parecer da CCJ retirava todos os artigos e deixaria exclusivamente o artigo 110 que diz respeito à corrigedoria. Então, estou explicitando a Vossa Excelência o que a gente aqui discutiu, conversou, independente do que os senhores, que são os líderes do governo, vão decidir lá com o governo. Eu só queria lembrar que esse humilde colega de Vossa Excelência nesse caso é russo, é russo. No segundo caso, e Vossa Excelência sabe disso, que é uma questão tributária e o senhor já foi defensor aqui dos produtos cárnios, sem nenhum outra alusão, mas já foi, lá atrás, ele é inconstitucional de cabo a rabo e se ele é inconstitucional não tem nem como transformar em tio, como se transformar em algo que nem se vier do executivo também será inconstitucional, porque, inclusive, está dando vênia de abranger com incentivo produtores de outros estados. Então, eu estou também já me posicionando, para o senhor a Vossa Excelência conhecer qual é a minha posição e no do carno, não só na CCJ, como na comissão de tributação. Muito obrigado, senhor. Eu quero agradecer mais uma vez o meu padrinho, o meu professor, o doutor Luiz Paulo, que sempre esclarece a miúde de todos os assuntos. Muito obrigado. O presidente é abusar? É abusar? Pois não, deputado. A Vossa Excelência releva, mas é só para deixar aqui registrado no final uma reflexão aos deputados dessa casa. Eu tive a honra agora a população de chegar aqui ao meu sétimo mandato consecutivo. Então, a gente acompanha um pouco a história do parlamento há muito tempo. E dizer, presidente, que muitas das vezes essa questão óbvia que nós temos lá o Supremo Tribunal Federal, quem decide o que é inconstitucional ou é constitucional em última instância é o Supremo Tribunal Federal. Mas eu já compartilhei aqui em vários momentos, deputado Chico Machado, a casa votar temas que estavam nessa fronteira e eles serem sanados de duas formas, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência que está aqui há cinco ou seis mandatos. Cinco. Foi para o quinto ou foi para o sexto? Foi para o sexto. Então, deputado chegou um ano, deputado Luiz Paulo chegou uma legislatura depois de mim, eu estou indo para o sétimo. E eu já vi diversas ações extremamente positivas aqui nessa casa em que a Assembleia enfrentou politicamente temas, por exemplo, gratuidade, é inconstitucional, é inconstitucional. Começou com o deputado Carlos Miki aqui nessa casa, depois foi e o governador sancionou. Então, na medida que o governo sanciona, morreu o vício de iniciativa. Então, muitas vezes, essa casa aqui cumpriu esse papel de politicamente se posicionar e convencer o governo. A minha lei da moda, deputado Luiz Paulo, se a gente fosse tratar dessa forma, fria, ela não estaria gerando 90 mil empregos hoje, como outras leis que a V. Exª aprovou aqui e que depois foram sancionadas e tinha um vício de iniciativa. Eu só estou querendo deixar claro isso aqui porque o diabo só é sábio, desculpa essa expressão, porque ele é velho. Então, eu já sou velho, eu estou aqui há muito tempo. Entendeu? Então, eu sou velho. Mas Jesus Cristo também é sábio. É, entendeu? Então, assim, é só para que a gente não fique amarrando essas questões aqui, porque se a gente estiver nessa linha, deputado Chico Machado, com a excelência, que é um vereador de cinco mandatos, experiente, me honra muito ter dado o título cidadão macainse, a gente tem que ter a clareza que nós somos uma casa política. Aqui não é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, só para que isso aqui fique registrado. Já está registrado, deputado, mas deixa o diabo para lá e usa Jesus e Deus, que é melhor. Deixa ele lá onde ele está, que ele está muito bem lá nos quintos. Se não couber nos quintos, que fique no sétimo. Anuncio, em discussão única projeto de resolução número 1017-22, de autoria da deputada Renata Souza, que concede prêmio de andar à atriz ativista social Leia Garcia, parecida da comissão de normas internas e proposições externas, favorável. Relatou o deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam, amaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1121-22, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao ilustríssimo senhor subtenente bombeiro José Glauco da Silva. Souza, parecida da comissão de normas internas e proposições externas, favorável. Relatou o deputado Rodrigo Amorim, em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam, amaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1472-22, de autoria da deputada Franciane Motta, que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao senhor Lourival Gomes, parecida da comissão de normas internas, proposições externas, favorável. Relatou o deputado Chico Machado, em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam, amaneçam como estão, aprovando. Abstenção, abstenção da bancada do PSB. Abstenção do PSD, abstenção da bancada do PSOL, abstenção do deputado Luiz Paulo, da deputada Lucinha, mais alguma abstenção, da deputada enfermeira Regiane. Anuncio, projeto de resolução número 1508-22, de autoria da comissão parlamentar de inquérito, resolução 574-22, que aprova o relatório final e as conclusões da comissão parlamentar de inquérito, destinada a investigar denúncias, apurar interrupções do serviço de trens, atraso entre os horários de chegada e partidas, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiro, analisar as condições dos trens e estações, retorno do ramal Santa Cruz, central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação do serviço de transporte ferroviário do estado do Rio de Janeiro, supervia. Fiz questão de ler com bastante calma, para que fique bem relatado tudo o que foi apurado na CPI, porque eu concordo em grau, gênero e número. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em encerrada a discussão, o deputado Luiz Paulo vai discutir? Me enganou. Em votação, senhores que aprovam, mandem-se como estão, aprovado vai a promulgação. Presidente, nas duas CPIs, estou me escrevendo para, em ambas, fazer declaração de voto após elas serem aprovadas e no final. Declaração de voto, também quero fazer... Paulo, Mata Rocha, as meninas levantaram a mão... Não há problema, as meninas têm precedência. Lucinha, Dani, Renata e Serafim. É o Valdeque e o deputado Serafim. Nas duas, tá? Nas duas CPIs. Ok. Flávio e Serafim. Tá. Flávio e Serafim. É com alegria que aprovamos o relatório da CPI com louvor. já passado do tempo. Anuncio o projeto de resolução número 1530 de 22 de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução 84822, que aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Só para constar, Serafim. Ao final também, já está escrito aqui, é V. Exª, deputada Marta Rocha, todos nós, todos nós, vou repetir os nomes e a sequência, está bom? Lucinha e Luiz Paulo, estão aqui. Renata também, todos aqui, eu repetir, para declaração. Anuncio, incluído na hora do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei, número 2834 de 20, de autoria do deputado Valdez Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre a cor ou identificação racial dos bancos de dados públicos e privados, como subsídio à formulação de políticas públicas de combate à desigualdade, etnia racial, na forma que menciona. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com emendas de combate à discriminação, conceito de raça, coetnia e religião, procedência nacional favorável, de ciência e tecnologia favorável com as emendas da comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores, deputado Márcio Pacheco, Carlos Mim, Cândido Moraes e Márcio Canella. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, combate à discriminação e preconceito racial, coetnia e religião e procedência nacional, essa comissão tem mais nome, de ciência e tecnologia, de orçamento, finanças, casa e saúde financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado, deputado Rodrigo Amorim, Luiz Paulo, é autor, não pode, deputado Carlos Mink, deputado Mônica Francisco, Valdeque Carneiro, a presidência designa relator especial o nosso decano, poeta Eliomar Coelho. Presidente, favorável emenda número 01, favorável com subemenda emenda número 06, favorável com subemenda aglutinativa emendas 2 e 3, prejudicada as emendas número 4 pela aprovação da emenda número 1, número 7, pela emenda número 1 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Presidência da Eferno de Vossa Excelência. É esse o parecer da CCJ. Muito obrigada. Pela Comissão de Combate às Discriminações, deputado Carlos Mink, deputada Mônica Francisco, deputada Marta Rocha. Deputada, primeiro, eu já aqui a iniciativa do deputado Valdar Carneiro, eu mesma apresentei algumas emendas no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da ideia que na sua essência é muito boa e eu vou aqui acompanhar o parecer da CCJ. Obrigada, deputada. pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdar Carneiro, não pode, que é autor. Ah, já foi, já, substitutivo, é verdade. Deputado Valdar Carneiro. Bom, eu agradeço, deputada Tia Jô, os deputados e deputadas que fizeram emendas que aperfeiçoaram a matéria, agradeço pelo parecer da CCJ, pelo assessoramento técnico da CCJ aqui com a Milena Peixoto, o deputado de Leomar, que foi relator da CCJ, é um projeto importante que busca estabelecer esse corte nos documentos oficiais, nos bancos de dados dos setores públicos e privados, cortes étnico-raciais que podem subsidiar políticas públicas, políticas focadas nesses segmentos, então, parecer favorável nos termos agora do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Inicialização Financeira e Controle, deputado Elionmar Coelho. Favorável nos termos da CCJ, nobre presidente. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia de acordo com o artigo o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno e Tramitação Ordinária em primeira discussão, projeto de lei nº 5763 de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei nº 5.647 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual de conscientização do sistema Costeiro Marinho, pendente de pareceres às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa e Meio Ambiente. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Por gentileza, obrigada, verificar se realmente tem incêndio ou só um alerta de emergência. Presidenta, cuidado com aquela história do camarada que brincava que estava doente. Ai, me acuda. E era brincadeira. Não vamos brincar com o sério. Não, sério. A senhora, numa ocasião dessa, deve suspender a sessão e aguardar. Exatamente. Porque daqui a pouco acontece de fato a gente fica brincando aqui e o fogo pegando. Eu pedi para verificar realmente se era só uma chamada de emergência, se era uma chamada de emergência ou se era uma chamada de treinamento, alguma coisa desse tipo. A brigada estava ali e imediatamente foi verificar. Eu estava rindo aqui com o Marquinho, mas brincadeiras à parte. Era outra coisa, outra coisa. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado André Correia. Não, senhora presidente, eu não dei para isso. Ah, é verdade, perdão, porque a gente suspendeu por causa do alerta de incêndio. Pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhora presidente, projeto de lei 5763 de 22, de autoria do nobre deputado e engenheiro mecânico, deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5645 de 10, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Conscientização do Sistema Costeiro Marinho, seguindo o roteiro de outras apreciações de matérias similares de inclusão no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, O parecer é pela juridicidade com emendas. Suprime o artigo 2º, 3º e 5º e altera a redação do artigo 1º. Fica incluído no anexo da Lei 5645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual de Conscientização do Sistema Costeiro Marinho a ser comemorada anualmente na última semana do mês de abril. é o parecer com jurisdicidade com emendas. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink, deputado Flávio Serafini. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos, é a discussão. Não há vendo o que eu quero dizer. Deputado Tia Ju, eu quero discutir aqui mesmo do microfone de aparte, porque serei breve. Primeiro, cumprimentar o deputado Samuel Malafaia por um projeto importante que busca contribuir para a conscientização aqui no Rio de Janeiro sobre essa diversidade, essa riqueza do nosso sistema costeiro marinho, dos biomas aí implicados. Portanto, é um projeto muito interessante. Inclusive, o deputado Samuel Malafaia estava mostrando aqui o mapeamento que ele e sua assessoria fizeram com detalhamento das dimensões continentais desse ambiente, desse espaço. E esse projeto, deputado Samuel, deputado Luiz Paulo, esse projeto, deputado Samuel, guarda uma relação com o nosso projeto, que virou lei, do Luiz Paulo, da Célio Meu, que é um projeto que institui uma política de fomento à economia do mar. Porque todos esses biomas e todo esse sistema devem ser preservados antes de mais nada, do ponto de vista ambiental, preservados, mas devem ser aproveitados também de maneira sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista recreativo. É, por exemplo, muito espantoso, deputado Tia Ju, que o Brasil tem toda essa costa e na alimentação, por exemplo, de crianças na merenda escolar, o pescado ainda esteja presente de maneira muito reduzida. Então, assim, é um trabalho, é um projeto muito importante, quero aqui lembrar alguns esforços que a Assembleia tem feito nesse sentido e, ao mesmo tempo, lembrar, não é propriamente, no mar, mas em águas internas, a audiência pública que aconteceu hoje na Comissão de Saneamento Ambiental, da qual sou membro, presidida pela deputada Lucinha, a Célia Jordão esteve presente, Marta Rocha também, sobre esse problema relacionado às embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, verdadeiro cemitério de embarcações com problemas de segurança, problemas ambientais, problemas econômicos, enfim, então, foi uma audiência importante, destravando esse debate aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, a Capitania do Esporte não esteve presente, infelizmente, o Ibama não esteve presente, mas, ainda assim, foi uma audiência produtiva, esse é um grave problema que afeta o Rio de Janeiro, na nossa Baía de Guanabara, um cartão de visitas nessa margem desses municípios como o Rio, Niterói, enfim, então, queria aproveitar para fazer esse registro, cumprimentar o deputado Samuel Malafaia, é um projeto muito interessante e importante. Deputado Samuel, o autor. Querida presidenta, eu quero agradecer pela sua atenção quando eu falei sem criticar, só observando e o seu sorriso, ele pode ser dado em qualquer ocasião que isso eu não posso cerceá-la de ser alegre e espontâneo. É talvez a palavra mal empregada, mas, com relação a esse projeto, eu quero agradecer também a compreensão do nosso prezado presidente da Comissão de Constituição e Justiça que fez apenas uma formatação correta dos comentários também do nosso querido deputado Valdec Carneiro. E é muito importante que os estudantes tomem conhecimento da gravidade do problema que nós temos nessa costa onde tem os nossos biomas que produzem vida e já temos quase nove espécies de peixes em extinção e quase 19 ameaçados. Um país que tem 7.400 quilômetros de costa, tem aquela área que é de soberania aérea e marítima de 12 milhas e mais as 200 milhas de preferência e onde nós temos as riquezas que pertencem a gente. Se você for ver a área do território nacional falando coisas do Brasil que a gente precisa se interessar para que a gente possa ter consciência e ajudar que esse Brasil não acabe por causa de um relaxamento nosso 7,5 milhões de quilômetros quadrados. Você tem nessa costa com as 200 milhas e também a outra parte de 12 milhas de soberania isso dá mais ou menos 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Se você considerar também essa área onde tem vida bioma onde tem as baías 4,5 milhões de quilômetros quadrados metade da área continental imagine em água e moluscos e peixes nós temos a metade do nosso continente é muita coisa o Brasil é grande demais para a gente não se incomodar com essas coisas então por isso eu fiz esse projeto para que seja lembrado nas escolas do que nós temos de riqueza que não podemos perder e muito obrigado pelo apoio dos meus colegas deputada Adriana Baltazar presidente querida posso fazer uma questão de ordem deixa eu só então concluir esse projeto já fica aí que eu já vou conceder a vossa excelência não é encerrada as discussões em votação o projeto o parecer da construção da CCJ senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a redação do vencido deputado Adriana Baltazar Tia Ju queria só dizer que o Tribunal de Contas da União lançou no seu portal um guia de participação social e cidadania é um produto bem didático que estimula a sociedade a buscar dados e a participar de programas de controle social do tribunal e eu tenho muito orgulho de dizer que o meu projeto fiscalizar já foi um dos três três projetos contemplados está lá no site do TCE e está como alerje então eu acho que é bacana porque não é um projeto Adriana Baltazar é um projeto da alerje que está lá um dos três que foram contemplados está lá no tribunal de contas e acho que a gente tem que ter orgulho dele como eu tenho então fica aqui só esse comunicado a todos os meus colegas deputados que nós estamos lá com esse projeto no site do tribunal de contas obrigada presidente parabéns 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 a assembleia legislativa né deputado Daniel Liberon presidente pela ordem gostaria só de pedir a inclusão na hora do dia os projetos de resolução da minha autoria projeto 1563 1564 1565 e 1566 1566 registrado aqui peço atenção aí a assessoria da mesa boa tarde senhora presidente tudo bem tudo bom por gentileza gostaria de consignar o voto contrário ao projeto de lei 3400 barra 2020 deputado Anderson registrado boa tarde a assessoria da mesa já está fazendo ali muito obrigado muito obrigado anuncio o projeto de lei número 5993 de 22 de autoria nosso presidente chegou aqui de autoria do deputado Marcelo Dino que altera o anexo de lei 5.645 de janeiro de 2020 instituído no calendário oficial de eventos do estado do rio de janeiro a nossa senhora do pilar pendente se parecer das comissões de construção e justiça para emitir parecer deputado Luiz Paulo a consona presidente projeto de lei 5993 de 22 de autoria deputado Marcelo Dino que altera o anexo da lei 5.645 de 2010 instituindo no calendário oficial de eventos do estado do rio de janeiro o dia de nossa senhora do pilar parecer pela ccj é pela juridicidade com uma duas três emendas emenda modificativa ao artigo primeiro emenda modificativa ao artigo segundo emenda supressiva ao artigo terceiro é o parecer com o parecer emitido em votação o parecer da comissão de construção e justiça senhores que aprovam o mandato como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam o mandato como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão é um prazer nosso presidente André Siciliano está aqui com a gente anuncio o projeto de lei número 6259 de 22 de autoria deputada enfermeira rejane que dispõe sobre o estímulo a participação de profissionais de saúde e mulheres nas direções dos hospitais e clínicas especializadas no sistema público de saúde com instituição de cota maravilha pendente de pareceres das comissões de construção de justiça de saúde defesa do direito da mulher de orçamento de financiar de ação financeira e controle permite parecer pela comissão de construção de justiça deputado Luiz Paulo senhora presidente PL 6259 de 22 da autoria da deputada enfermeira rejane dispõe sobre o estímulo a participação de profissionais de saúde mulheres e de mulher de mulher dos profissionais de saúde vírgula mulheres nas direções dos hospitais e clínicas especializadas do sistema público de saúde constituição de cotas parecer é pela constitucionalidade com emendas são uma duas três quatro emendas três emendas modificativas e uma emenda aditiva pela comissão de saúde deputada Marta Rocha presidente saudar aqui o nosso queridíssimo presidente André Siciliano que nos visita não fique aborrecido não é que não pode falar o que a gente pensa não fica aborrecido não gente vou ser crucificada agora por favor foi só uma provocação vamos lá eu queria dizer ele não entendeu porque nos dias que ele veio aqui ele estava como governador então era só visitante eu não sabia se ele já tinha retornado ao seu estátua original de nosso queridíssimo presidente pronto já voltou a sorrir muito obrigada vamos lá eu quero em primeiro lugar saudar aqui a deputada enfermeira Rejane agradecer a sua atuação na condição de vice-presidente da comissão de saúde ela que foi durante dois mandatos a presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher e não poderia ser de outra pessoa a iniciativa desse projeto porque esse projeto na verdade ele estimula a participação dos profissionais da área da saúde das mulheres profissionais da área da saúde na direção das unidades hospitalares estabelecendo a exemplo do que acontece em outras áreas uma política de cotas então o nosso parecer é favorável pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada renata souza senhora presidenta muito importante o projeto apresentado pela deputada enfermeira Rejane uma mulher comprometida com a luta de outras mulheres também nos espaços públicos e sem dúvida nenhuma reserva de vagas em 30% para os cargos de direção nas unidades hospitalares cumpre uma função presidenta que a gente muitas vezes sente falta na humanização também do trato no atendimento e na percepção da direção desses hospitais então sem dúvida nenhuma é um projeto que visa contribuir para a superação do machismo estrutural e institucional porque às vezes essas mulheres são muito competentes são linhas de frente nas unidades de saúde mas elas não conseguem chegar à direção desses hospitais então é muito importante porque a gente acaba com essa lógica institucional que não vê as mulheres na sua qualidade na sua qualificação para estar em cargos de chefia em cargos de direção então nesse sentido é uma oportunidade muito importante para que essas mulheres tenham a maior participação nesses espaços de decisão das unidades de saúde e pode contribuir também ao prover uma resposta na política pública mais acolhedora e assertiva nos casos de violência de gênero por exemplo e do machismo institucional a gente viu senhora presidenta algumas situações em hospitais que foram extremamente delicadas eu por exemplo presidi uma comissão parlamentar de inquérito com relação a violência obstétrica e ali foi no hospital da mulher de cabo frio eu tenho não tenho dúvida eu montei toda uma equipe de mulheres para pensar juntos o que tinha acontecido com aquelas outras mulheres que perderam seus filhos também para uma lógica que é racista machista e misógina também no tratamento tão importante de saúde dessas mulheres no seu processo de gestação também então o nosso parecer é favorável e mais uma vez parabenizando a deputada enfermeira Regiane obrigada deputada pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado eleomar coelho presidente totalmente favorável obrigada querido deputado queridíssimo com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões deixando aqui também parabenizar a deputada enfermeira Regiane pela belíssima iniciativa para declaração de voto nas CPIs no relatório de CPIs deputado Luiz Paulo primeiro inscrito oi como é que é eleomar como é que é eleomar eu escutei eleomar como é que é oi 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 Obrigado. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, me inscrevi para discutir, para discutir não, para declarar o voto a dois projetos de resolução. Projeto de resolução 1508 de 2022, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovada pela resolução 574 de 2021, que aprovou o relatório final e as conclusões da CPI, como nós intitulamos, CPI 23, presidida pela deputada Lucinha, que teve como relator o deputado Valdeque Carneiro e que eu, deputada Marta Rocha, deputada enfermeira Rejane e deputado Dionísio Lins, fizemos parte da mesma. Queria primeiro dar um testemunho que a deputada Lucinha, incansavelmente, lutou para que essa CPI fosse instalada por mais de um ano e seis meses. E eis que tal fato ocorreu. E até então, esta CPI instalada, o governo do Estado fazia de conta que esse sistema de transporte de passageiros por ferrovia não era nem do Estado, desconhecia o que acontecia lá. A tarifa era R$ 5,00 e a supervia demandava o reajustamento da mesma para R$ 7,00, 40%. A agência regulatória também fingia que o problema não existia. Então, era, para os poderes constituídos, um fingimento geral, mas para a população que andava e anda de trem, uma desgraça diária, uma tragédia diária. E eis que surge a CPI, e aí alguns segmentos da sociedade, inclusive o próprio governador, acorda. Então, na preliminar, já serviu a CPI para tirar daquele sono profundo, proposital, os agentes que deviam estar tomando medidas sobre um transporte tão fundamental, que é o transporte ferroviário de trem, mas que, de outro lado, continua a não prestar um serviço público de qualidade. E aí se verifica, deputada Lucinha, que a própria supervia estava em recuperação judicial, porque teria perdido um volume forte de passageiros no período da Covid-19, e, com isso, a sua arrecadação também caiu muito fortemente. E a primeira questão que se cogitou na CPI é se houve uma perda de demanda, como é que vai reajustar a tarifa se o poder aquisitivo do usuário só caiu e não sumiu? Então, a primeira, a inviabilidade. E a segunda, toda parada de trem, a culpa era de roubo de cabo. Não é que não existisse, mas nem toda parada, porque o cabo foi furtado ou roubado. E aí, deputada Lucinha, começou a fazer as audiências públicas, e começamos também a vistoriar os diversos ramais. E a tragédia era pior do que a anunciada. Trilhos, já com o tempo, gastos com a vida útil em fase final. Dormentes, totalmente destruídos. Lastro de brita, onde assenta o durmente, muitas vezes deteriorado pela ausência de drenagem na via permanente. Deputado Eleomar fez diversas historias, e a deputada Lucinha fotografava e filmava. Muitas vezes o trem entrava no Matagal. Nunca tinha visto isso nos subúrbios, nem da Baixada, nem da cidade do Rio de Janeiro. Você passar no meio de Matagás, porque capina da via permanente também inexistia. Encontramos, inclusive, animal nos trilhos. Animal nos trilhos. Mas não parava nisso, senhora deputada presidente. Estações dominadas pelo narcotráfico. Um descalabro só. Então, foi esse o ambiente que a CPI entrou. E, evidentemente, falta investimento. Aí, ao apagar das luzes, no período eleitoral, o Estado, o governo do Estado, fez um termo de ajuste de conduta com a supervia, repassou a ela cerca de 250 milhões, para melhorar a qualidade da via permanente. Válido até 31 de 12 de 2022, onde o governo do Estado, com a agência, terão que sentar na mesa para negociar um novo acordo ou para haver uma intervenção nesta concessão. Bom, desses 250 milhões, deputada Lucinha, presidente, oficiou a supervia para ver onde foram esses valores investidos. Ela falou aqui ontem. Trouxe, inclusive, o cronograma repassado pela CPI. Dos 250, só demonstraram aproximadamente 44 milhões. 44 milhões. Por via de consequência, ainda falta demonstrar os outros 206 milhões de reais. Estou dando esses detalhes, porque temos pela frente um problema descortinado pela CPI de grande dimensão. O que é que vai acontecer depois de 31 de dezembro? O governo do Estado vai fazer uma intervenção na supervia? Isto é, vai assumir os serviços? Tem que ter previsão orçamentária para tal, se essa for uma hipótese. Vai prorrogar com a supervia e abrir nova licitação? Se for igual a nova licitação das barcas, é eternidade para o edital ficar pronto. Que vão sempre dizer assim, vamos contratar a Fundação Getúlio Vargas, ou, quiçá, outra instituição, para fazer uma modelagem do edital. Então, deputado Alucinha, parabenizando a V. Exª pelo processo ter finalizado, mas ao mesmo tempo aqui reafirmando, usando um paradigma das lutas políticas, que a luta continua, porque, quer seja o trem para Santa Cruz, quer seja o trem para a Baixada Fluminense, se igualam na falta de qualidade do serviço prestado. E aí, Sra. Presidente, queria também declarar meu voto favorável ao projeto de resolução número 1530 de 22, de autoria da CPI, aprovada pela Resolução 848 de 22, que aprovou o relatório final e as conclusões da CPI, que investigou o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. CPI que fui presidente, que teve a relatoria do deputado Rodrigo Amorim, com a participação do deputado Valdeque Carneiro, da deputada Marta Rocha, da deputada Dani Monteiro, entre outros parlamentares. E a primeira conclusão, deputada Lucinha, é que a dívida do Estado com a União é impagável. Se a senhora quiser, pode interpretar que é impagável, porque o Estado não vai ter como pagar, e eu vou demonstrar por quê, ou porque é impagável, porque você dá muitas risadas para não chorar. Aí eu queria assinar lá, deputada Lucinha, que quando essa dívida foi renegociada, lá nos idos de 97, isso está escrito em livro, depoimento do senhor Murilo Portugal, O Tesouro Nacional resolveu cobrar como serviço da dívida, como proposta, a correção monetária pelo IGPDI, que é um índice privado, feito pela Fundação Getúlio Vargas, mais 6% ao ano de juros. E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, chegou para o Tesouro Nacional e falou assim, não dá para botar isso, porque os Estados não vão ter como pagar. E o Tesouro falou o seguinte, isso está escrito, é melhor que os Estados fiquem apertados do que gastem sem controle. É isto uma República Federativa, deputada Lucinha? A União cobrar juros dos Estados e decidir que os Estados têm que ficar afogados em dívidas para não ter dinheiro para investir? Isto pode ser numa República totalitária, numa República democrática sob hipótese alguma. Essa pressão foi tão grande que no decorrer dos anos, os Estados sucessivamente enforcados, se mudou o critério de reajustamento da dívida, suavizou um pouquinho, saiu de GPDI mais 6 em 2013 para IPCA, que é o índice oficial, mais 4% ao ano. Você morre da mesma forma, só leva um pouquinho de tempo a mais para morrer. E tudo isso que eu estou dizendo, os números traduzem. Fizemos umas contas com a dívida e verificamos se a dívida fosse somente reajustada pelo IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação, ela seria R$ 70 bilhões a menor. R$ 70 bilhões a menor. Dava para botar os trens da região metropolitana um brinco. E aí, o Estado está em regime de recuperação fiscal, teve como uma única benesse, se é que foi benesse, suspendeu o pagamento da dívida, mas reajustando com o mesmo critério, e agora renovou por mais nove anos. E daqui a nove anos, mantida esses juros escorxantes de IPCA mais quatro, não vai conseguir pagar. Então, o que a CPI aponta? Primeiro, só podemos pagar no máximo o reajustamento pelo IPCA sem juros nenhum, sem juros nenhum. até porque a União não é banco e, por via de consequência, não pode impor juros aos Estados-membros. Isso, no meio privado, quem presta dinheiro a juros com taxas escorxantes, isso é crime, é agiotagem. Então, a gente está submetido à agiotagem. E essa é a constelação básica entre tantas outras. E o que tem que fazer o Estado? Agir em três direções. A primeira, na negociação política com o Congresso Nacional para mudar essa lei complementar que bota IPCA mais quatro. Tem que ser IPCA puro. Isso na área da negociação política. Na área administrativa, se rebelar contra esse reajustamento e reivindicar o Tesouro Nacional que seja somente o IPCA. E no campo jurídico, com os fundamentos que estão lá escritos na CPI, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para arguir se é lícito, se é legal, se é constitucional, se não quebra o pacto federativo, a União está cobrando juros escorxantes aos seus Estados-membros. E caberia, senhora presidente, até uma quarta ação, que seria reunir todos os Estados-membros e se rebelasse contra essa posição. Porque isso não afeta só o Estado do Rio de Janeiro, afeta a todos, sem exceção. E são raríssimos os Estados-membros brasileiros que não estão com a corda no pescoço, absolutamente enforcados. Então, as duas CPIs aqui aprovadas hoje, está de parabéns o Parlamento Fluminense, porque elas trabalharam exatamente para defender o Tesouro do Estado e o interesse da população por políticas públicas consequentes na área de transporte, no caso dos trens, e tendo dinheiro, não estando na guilhotina, ter recursos para investir em saúde, educação, assistência social, previdência, segurança pública, para que um dia a gente possa sonhar de ter um Estado de bem-estar social. Muito obrigado, Sra. deputada Lucinha. Nossa presidente, querida amiga Tia Ju, aos nove deputados aqui na casa, a quem está nos assistindo, pela TV Alerje, aos nossos amigos da TV Alerje, que faço uma saudação a todos vocês, isso é importante, isso aqui é a nossa casa, o pessoal da TV Alerje, a todos os funcionários da casa, eu vim aqui primeiro para agradecer a todos os deputados que votaram favoravelmente ao relatório final da CPI dos Trens, como foi apelidada a CPI dos Trens. Agradecer imensamente, que foi uma CPI importante, eu tive muita dificuldade para conseguir instalar essa CPI, fiquei um ano lutando para conseguir que essa CPI pudesse ser instalada, depois de um ano nós conseguimos instalar essa CPI, com tanta dificuldade nós conseguimos instalar, eu gostaria de agradecer aos meus pares e meus amigos, queria agradecer aqui que esteve comigo o Valdeck, nosso relator, muito obrigado, queria agradecer aqui o carinho ao deputado Luiz Paulo que esteve junto conosco, a nossa querida amiga deputada Marta Rocha que também é companheira combativa, a deputada enfermeira Rejane que também participou, ele é o Marco Elio também, que sempre nos deu a sua presença, remotamente esteve presente, ao deputado Giovanni Ratinho que também fez parte dessa CPI, agradecer a todos os membros dessa CPI, agradecer, como eu falei, aos deputados aqui da casa e dizer da minha alegria de ter conseguido aprovar uma CPI, um relator da CPI aqui nessa casa, depois de tantas dificuldades, não só para instalar, como no decorrer da CPI também, dificuldade que nós encontramos, recebimento de documentos, que a gente pudesse analisar com mais tempo, essa falta da documentação solicitada da CPI, a chegada na comissão parlamentar de inquérito demorava muito tempo, e dizer que quando essa CPI foi instalada, nós sabemos por quê, porque o passageiro do sistema ferroviário não aguentava mais, como não aguenta nos dias de hoje, mas hoje nós conseguimos aprovar o relatório, e com esse relatório nós vamos remeter para o Ministério Público, vamos remeter para a Secretaria Estadual de Transporte, Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, para todas as instituições, inclusive para o governador, para ver se ele acorda, porque o sistema de trem ferroviário é que leva o trabalhador da periferia, da Baixa da Fluminense e da Zona Oeste para o centro da cidade, ele anda de trem, ele anda no sistema modal ferroviário, e nós encontramos durante o período dessa CPI, que demorou mais de quatro anos, várias irregularidades. A mais chocante para todos nós, sem dúvida nenhuma, foi que o trem nunca tem horário para sair da plataforma, identificando o horário que está programado, é sempre 20, 30 minutos a mais, e o pior disso tudo, não tem banheiro nas estações de trem, são apenas pouquíssimas estações de trem que tem banheiro, porque foram estações que estavam na época atendendo as Olimpíadas, mas para a população como um todo, não tem banheiro, como também não tem acessibilidade para os idosos, né, a questão da precariedade se chama como um todo, o deputado Ospaulo falou da questão do distrito, falou da questão dos dormentes, os dormentes se deteriorando, e não se troca dormente, vimos de perto a realidade do maquinista na composição indo, junto conosco, fazemos vistoria, né, nas diversas estações, no ramal da Baixada, Japeri, Belfor Roxo, e que fosse, que nós observamos que em determinadas estações, o controle havia rádio, ou então havia telefone celular do maquinista, que ligava para saber se já poderia sair de uma estação para outra, nós vimos isso no ramal de Belfor Roxo, no ramal de Japeri, uma constância, também o descalabro da questão da sujeira, nos 70 quilômetros da linha ferro, uma sujeira imensa, nós reivindicamos a limpeza do ramal, são 70 quilômetros de linha ferro, mas a limpeza, um matagal, um lixado, sem contar que existe populações que moram ao longo do Tia Jú, da linha ferroviária, ali no ramal de Belfor Roxo, tem várias famílias morando dentro, dentro da estação ferroviária, dentro dos trilhos, ali na linha em que vai para Belfor Roxo, detectamos isso, e cadê a responsabilidade do Estado, cadê a responsabilidade da supervia, ninguém falava nada, nós levantamos toda essa preocupação e constatamos através das nossas visitas que nós fizemos aos diversos ramais, e verificamos que o passageiro é o mais prejudicado, que ele é transportado e que sardinha em lata, ele nunca sabe o horário que a composição vai sair, ele nunca sabe também se a composição vai chegar, porque toda hora tem um problema, quando ela é na sinalização, é um problema na questão da comunicação, não, furto de cabo, a população já não aguenta mais isso, porque nós pagamos a tarifa cheia, que é cinco reais, é tarifa cheia, que vai para os cofres da supervia, nós cumprimos o nosso papel aqui na casa, nós ouvimos todas as autoridades, agora é impossível, tanto secretário de transporte, ninguém sabia de nada, de tanta troca de secretário de transporte, o último que veio disse que não tinha competência para responder as perguntas da CPI, constatamos também a questão do alargamento que existe das canaletas da supervia, porque uma grande parcela já está deteriorada, o ramal de belfogos praticamente não existe, então se não recuperar as canaletas, toda vez que chover, vai transbordar e você vai danificar o que? os dormentes e os três e a composição vai parar, que acontece muito, tempestade e a composição para, para o sistema como um todo, então nós não podemos admitir isso, por isso a importância dessa comissão parlamentar de inquérito, queria incrementar um dado interessante que não foi nas audiências onde teve a polícia militar presente, a polícia civil, que nós colocamos a questão, deputada Marta Rocha se recorda, da questão das estações estarem na mão do narcotráfico, nós apontamos isso, infelizmente, deputada Marta Rocha, continua na mesma situação, o ramal, tanto da Baixada quanto da Zona Oeste, algumas estações estão na mão do narcotráfico e a supervia nada faz para resolver essa questão, então através dessa CPI, através da aprovação desse relatório, nós vamos tentar mostrar para a sociedade, para a imprensa, para todo o governo como um todo que não existe maior preocupação que o governo tem que ter de dar transporte de qualidade para quem? O seu trabalhador, para ele poder chegar no horário marcado do patrão, se ele perde emprego, é mais um que vai passar necessidade, porque emprego esse país não tem, nós estamos detenciando aí um momento difícil da nossa população, então o transporte ferroviário é um caos, apesar de que estamos apresentando aqui hoje o relatório, aprovamos, quero dizer que na segunda-feira deu problema no ramal lá de Japeri, e hoje deu problema no ramal de Belforros, todo dia pipoca, sem contar que o trem Express Santa Cruz praticamente não existe mais, eles colocam quando desejam, não tem mais aquele compromisso de colocar o Express Santa Cruz, então a população hoje que está nos assistindo saiba que nós fizemos o nosso trabalho enquanto parlamentar, aprovamos esse relatório e vamos lutar, a luta continua, vamos lutar, vamos combater essa irresponsabilidade, e dizer também deputado Luiz Paulo, que vossa excelência ontem aqui quando também falou, um pouquinho em respeito da Supervia, antes de acabar o tema da Supervia eu encaminhei um ofício solicitando da Supervia o cronograma físico e financeiro dos 250 milhões que o Estado, o Tesouro do Estado repassou para a Supervia e com esse cronograma que a gente pudesse acompanhar o desembolso financeiro e a execução das obras, pois bem, dos 251 milhões que o Estado repassou para a Supervia ele só gastou 44 milhões, restante dos outros 200 milhões de reais ainda não foram gastos e deveriam ser gastos até o dia 31 de dezembro. Aí eu tomei conhecimento deputado Luiz Paulo, tomei conhecimento que esses recursos aqui 251 milhões que foram repassados do Tesouro para a Supervia que a Supervia vai utilizar para fazer a compensação tarifária da questão da pandemia. E eu ouvi isso já, deputado Luiz Paulo, que quando o Estado repassou ele não exigiu como nós exigimos aqui na nossa CPI que o dinheiro fosse gasto da manutenção do sistema operacional. E eles estão gastando esse dinheiro para fazer a compensação tarifária do período da pandemia. Essa é a justificativa, esse é o relato que eu recebi. Pasme, deputado Luiz Paulo. nós discutimos isso aqui na casa, me recordo quando teve o representante do japonês aqui na comissão parlamentar de inquérito, lá o japonês que disse se não tiver dinheiro o sistema para, porque vai parar tudo. O japonês falou isso. E aí houve a discussão na CPI e conseguimos fazer com que o Estado se mexesse para repassar esses recursos. Esses recursos foram repassados e não estão sendo investidos na supervia e sim para bater a dívida do período da tarifa da Covid. Então, nós temos que voltar a essa questão, deputado Luiz Paulo, porque é inadmissível. Nós brigamos para que os recursos fossem investidos na supervia, nos trens, nos ramas, nos dormentes, nas canaletas, nos banheiros, acessibilidade, tudo isso. Eles estão investindo em outras coisas. Então, até o dia 31 de dezembro eles não vão gastar os recursos, a não ser abatendo parte da tarifa. E dizer também que eu fui ver de perto as obras que a supervivência estava realizando. Eu vi muito muro, eu vi muito muro, viu, deputado Luiz Paulo, no ramal de Belfort Roxo, eu vi muito muro, eu vi muro sendo construído na estação de Nilópolis, de Olinda, em Japeri, eu vi muito muro. Mas melhoria no sistema, nós não conseguimos observar isso. E a população hoje sofreu segunda-feira, Japeri, hoje sofre a questão do ramal de Belfort Roxo. E a situação vem se agravando, sem contar que eles estão retirando o espécie de Santa Cruz, colocam quando desejam. E para finalizar, eu também queria aproveitar, já que o relatório, também foi aprovado a comissão especial, queria dizer, parabenizar todos os membros e dizer, deputado Luiz Paulo, IPCA mais 4% é a geotage. IPCA mais 4% é a geotage. Teria que ter apenas reajuste da dívida pública só pelo IPCA, que aí daria um respiro para ter investimento no Estado do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, não é assim que eles pensam. É uma geotagem. Se eu colocar IPCA mais 4% é uma geotage. É um absurdo. E que bom que essa CPI conseguiu montar o relatório, aprovar esse relatório aqui, parabenizando todos os membros dessa CPI, e dizer, a luta continua, porque nós faremos aqui a resistência de parlamento. Muito obrigada. Deputada Marta Rocha. Logo em seguida, a deputada Dani Monteiro. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar a todos que nos assistem aqui pela TV Alerja, os meus companheiros do parlamento que se encontram aqui em plenária, a nossa queridíssima presidente, deputada Tia Ju. E eu quero, inicialmente, começar a minha fala agradecendo ao deputado Luspalga e à deputada Lucinha pela possibilidade de participar dessas duas CPIs. A CPI da dívida pública e a CPI da supervia. Já tive com o deputado Luspalga a oportunidade de estar com ele presidindo a CPI da crise fiscal, depois a CPI do petróleo e do gás, e agora a CPI da dívida pública. E vivenciei, ao lado da deputada Lucinha, sua energia, seu compromisso, sua luta de fazer valer um pedido CPI na qual ela esperou um ano para que essa CPI fosse autorizada a ter a sua instalação. E eu queria começar por ela, porque acho que a importância dessa CPI ela transcende o tema que nós estamos tratando. A maneira pela qual ela foi conduzida também foi muito pertinente, muito oportuna para que nós pudéssemos conhecer de perto os problemas do povo do estado do Rio de Janeiro que diariamente recebem a prestação de um serviço de má qualidade. Em linhas sintéticas, é disso que nós estamos tratando. Eu me lembro como se fosse hoje do primeiro dia de nossa CPI, quando a deputada Lucinha trouxe uma usuária, que era uma empregada doméstica, que morava em Antares, e que essa senhora trabalhava em Botafogo. E ela dizia, com toda clareza, o que era levar duas horas e meia para chegar ao trabalho e retornar depois de duas horas e meia conseguir chegar em casa saindo de Botafogo até Antares. E isso importava para aquela mulher ou para qualquer outro trabalhador ou trabalhadora a disposição de estar disponível ao sistema de transporte público por cinco horas do seu dia. Então, nós temos que entender a luta dessa mulher, o impacto da má qualidade desse serviço na vida dessa família. E eu acho que eu fiquei profundamente impactada com o relato daquela senhora. E por aí foi. Ela nos falou da demora, ela nos falou do atraso, ela nos falou da impossibilidade de saber o horário preciso que o trem saía da estação. Nós tivemos a oportunidade de ver que as estações não tinham banheiro para ninguém, nem para mulheres, nem para homens. Então, esse relato inicial dessa cidadã, que é o cliente desse serviço público, foi de profunda importância para o levantamento desse diagnóstico feito pela CPI. Do outro lado, como bem disse aqui a presidente, o próprio deputado Luiz Paulo, nós tivemos a oportunidade de entrar no trem e fazer o percurso. E aí, assistir em loco as dificuldades que o cidadão do estado do Rio de Janeiro, o cidadão carioca, passa. E aí assistimos a dominação do tráfico de drogas em algumas estações, nós fomos alertados e orientados, digo isso, com profundo constrangimento por um policial militar que nos falou que não deveríamos ir para uma determinada estação. E vimos o problema dos dormentes, vimos o condutor, quando tivemos que iríamos fazer uma vistoria mais detalhada, exatamente, na linha e na manutenção que era feita, vimos um condutor que usava o seu telefone para perguntar se mais à frente poderia ou não passar, porque não havia um sistema de rádio funcionando. Vimos a progressão das construções irregulares dentro da linha férrea, vimos o abandono, a sujeira da linha férrea, visitamos a central de gerenciamento de crise da supervia, e fica muito claro onde está o problema e quais são as rotas que estão com o problema. E vimos, e cobramos da polícia militar, e da polícia civil também, obviamente, quais as medidas para evitar os crimes que acontecem. ouvimos, e eu concordo, que são operações sensíveis, mas algo tem que ser feito, algo tem que ser solucionado. E como se tudo isso não bastasse, verificamos a impotência da agência de reguladora, que nos dizia que só tinha oito ou dez, já não sei, duas dezenas no máximo de servidores, mas tinha um quantitativo de mais de 100 servidores cedidos. Então, se não tem servidor contratado, se não quer fazer concurso, porque essa é uma manifestação e uma decisão do governo do Estado, se não quer fazer concurso, mas tem ali disponíveis os servidores cedidos para a sua atuação. Tanto é que quando o nome do representante da agência veio a esta casa para consolidar o seu mandato por mais quatro anos, eu votei na abstenção, porque, primeiro, existe um entendimento já formado por mim de que esses cargos têm que ser concursados e não cargos utilizados politicamente. E, segundo, porque eu vi ali a impotência da agência até na aplicação das multas. As multas de grande valor não eram cobradas, as multas de pequeno valor, sim. Então, eu acho, já encerrando, eu acho que algumas vitórias a CPI já conseguiu, o retorno dessa viagem expressa a impedir o aumento da tarifa, porque o que se tinha quando se iniciou a CPI era uma discussão de passar de R$ 5 para R$ 7, isso importava em 40%, e eu me lembro que na CPI eu questionei porque nenhum trabalhador desse Estado, seja servidor público ou não, teve um aumento de 40%, então, como pedir, como garantir um aumento de uma tarifa de 40%? A nossa decisão de exigir que o estudo de viabilidade sobre a questão da reestatização desse serviço público, a nossa decisão de que esse termo aditivo do novo contrato tomasse como base o IPCA e o não e o IGPM e a aplicação dos recursos da CEDAI de modo a modernizar o sistema de trens metropolitanos utilizando aí a outorga da CEDAI. Pedimos também que a Secretaria de Transporte cumprisse a Lei do Painel Eletrônico que determina que as concessionárias pelo serviço de trens ou metrô ficam obrigadas a instalar esses painéis informando os horários das previstas para partidas e chegadas, entre outras coisas, e para encerrar todo esse nosso calvário, diria eu assim, assistir o atual Secretário de Transporte dizer que se julgava suspeito para prestar esclarecimentos na CPI porque ele havia ocupado um cargo de direção na concessionária Supervia. Então, se ele não pode prestar esclarecimentos da CPI, acho que não pode ser secretário, porque a mesma suspeição que faz com que ele não fale enquanto secretário deveria ser a mesma suspeição dele ser indicado para o cargo. e quero lembrar que ao longo desses quatro anos a Secretaria de Transportes contou com cinco secretários de transporte. Então, quero mais uma vez aqui renovar minha alegria, meu agradecimento à deputada Lucinha por poder participar dessa CPI. E rapidamente, na questão da dívida pública, deputado Luiz Paulo já foi tão preciso aqui, eu acho que o deputado Luiz Paulo fez, na verdade, ao longo dessas três CPIs, da crise fiscal, do petróleo e agora da dívida, o encadeamento muito interessante que nos permite compreender o que gerou a crise financeira e quais as medidas que devemos adotar para que o Estado do Rio de Janeiro saia definitivamente do regime de recuperação fiscal. E não há como agir de outra merda sem atacar essa dívida que é impagável, essa dívida que já ultrapassou os 200% dos limites estabelecidos pela lei de recuperação, pela lei de responsabilidade fiscal. A dívida hoje é de um montante de 134 bilhões de reais. As simulações que foram solicitadas e apresentadas pela Secretaria de Fazenda em que a gente muda o indexador de GPI mais 6% para o IPCA, essa dívida cairia em para em torno de 71 bilhões, portanto, nós teríamos uma economia de 63 milhões de reais. Então, acho que é importante e curioso, talvez, pelo momento que a gente vive, esse aumento da dívida, ele se deu exatamente no momento dos grandes eventos. Ele se deu exatamente nos momentos da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2019, o que levou o Tesouro Nacional a fazer, a dar garantia ao Rio de Janeiro para a captação de recursos em bancos nacionais e em bancos estrangeiros. e, portanto, se sugerou uma ilusão fiscal e que possibilitou ao Estado do Rio de Janeiro se endividar acima da sua capacidade. Acho que foi fundamental a decisão de encaminhar esse relatório, o relatório da CPI agora aprovado à Casa, conforme nossa solicitação, encaminhar ao Tesouro Nacional e ao Congresso Nacional, solicitando a revisão do critério da União para a cobrança da dívida, além de revisar a correção monetária, juros substanciais sobre a dívida e, finalmente, esse relatório ser encaminhado ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Acho que foi um gesto que a Assembleia Legislativa passa ao governo do Estado, um gesto de atuação solidária, porque a Assembleia Legislativa entregará ao governo do Estado um documento robusto com a participação do Tribunal de Contas, da Secretaria de Fazenda, de demais secretarias e poderá, sim, o governo do Estado ajuizar no Supremo Tribunal Federal uma ação contra a incidência dos juros sobre a dívida e, com isso, ter uma redução dessa dívida, uma economia dessa dívida no valor de 63 milhões. Então, quero, mais uma vez, encerrar aqui. Acho que a CPI também me mostrou que é preciso que o governo do Estado tenha um planejamento estratégico que ele passe para os próximos anos a atuar a partir de um planejamento estratégico com responsabilidade fiscal. E agradecer, mais uma vez, ao deputado Augusto Paulo, a oportunidade está ao seu lado e, na certeza, que essas duas CPIs contribuíram para o aperfeiçoamento do meu mandato. Muito obrigada. Deputada Dani Monteiro. Boa tarde a todos, a todas, deputada presidenta Tia Ju, a todos que nos acompanham pela TV Alerj, venho aqui comentar a importância que é hoje a Alerj aprovar o relatório das duas CPIs tratadas aqui. Tanto a CPI dos trens, que para a nossa população é um dos assuntos de maior interesse, que a população mais clama em saber, mas também sobre a CPI da dívida pública. Primeiramente, bem rapidamente, sobre a CPI dos trens, elogiar a condução dos trabalhos pela deputada Lucinha, bem como o Alicerce, lidado por deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo, porque o tema é fundamental, o tema mexe diretamente com a vida e a dignidade dos trabalhadores e da nossa juventude. Os horários que são gastos no transporte, no deslocamento para o trabalho são cada vez mais escalhafatosos. passamos anos e anos de profundas mudanças na cidade do Rio e no Estado por conta, em decorrência, dos mega eventos e ainda assim essas mudanças não trouxeram transformações significativas que impactassem de fato as horas incontáveis que os trabalhadores passam no transporte. Muito pelo contrário, a gente vê que ao longo desses anos e pós aquele investimento do ciclo de mega eventos, na verdade os transportes de modo geral caem ainda mais a sua qualidade. Serviços como o BRT ou o BRS são lançados mas não conseguem garantir o deslocamento que é feito em massa. Comentava aqui antes da fala com a deputada Tia Ju o quanto que é escandaloso, o quanto que atenta a dignidade humana o que é hoje o uso do BRT por boa parte da Zona Oeste. Acho que Lucinha traz aqui uma indignação de quem é moradora, de quem vivencia a Zona Oeste sabe bem o quanto que é humilhante, o quanto que é degradante pegar transportes nos horários de fluxo na Zona Oeste. Então, BRTs com portas abertas, aliás, sem portas, lotados, com horários irregulares e a supervia que seria o trem e o nosso transporte de massa não consegue certamente abarcar essa população. Então, há a criminalidade, há o furto das estações, há a precarização, há a ausência de direitos, pensar que as estações deveriam ter banheiros para as nossas mulheres, para as nossas famílias, as nossas crianças poderem fazer uso e não o tem. Passamos uma pandemia inteira e percebemos a importância que é uma pia para a higienização, um espaço, uma política pública consistente de sanitização e mesmo as lições da pandemia ainda dizem pouco. Quero aqui endossar o que já foi falado e, inclusive, tia Ju trazia esse elemento, esse relatório da CPI dos trens é um trabalho robusto, um trabalho sério que precisa ser entregue na mão do governador. E eu já coloco o nosso mandato, esse mandato à disposição para também compor essa comissão, deputado Rodrigo Amorim Fará fala que também depois espero que o deputado se comprometa com o envio desse relatório diretamente em mãos do governador. Passado o elogioso trabalho, deputado Valdeck, que tanto vossa excelência como o Lucinha e o Luiz Paulo fizeram na CPI dos trens, quero trazer aqui outra reflexão elogiosa para um trabalho que tive a honra de fazer parte também que foi o trabalho da CPI da dívida pública. E aí tivemos Valdeck, tivemos Marta Rocha, tivemos Luiz Paulo, o deputado Rodrigo Amorim foi o relator do nosso trabalho e foram meses de intenso trabalho e num momento atípico, porque foi num momento eleitoral. Então, muitas vezes, dividíamos os nossos esforços para garantir que a CPI funcionasse. E essa CPI tem, deputado Valdeck, a vocação de ser um divisor de águas do debate entre relações dos entes da União e o próprio equilíbrio fiscal nessa relação. Porque ele está falando aqui de uma relação que deveria ter uma via de mão dupla. Afinal, os estados, não só o Rio de Janeiro, mas todos os outros entes federativos, abriram mão do monopólio monetário, dos títulos imobiliários, para garantir que existisse a União. Então, esse monopólio é resguardado ao poder federal. Em contrapartida, a União deveria oferecer equilíbrio fiscal e estabilidade para os estados. Então, quero aqui me somar às falas que já vieram anteriormente do quanto que é inadmissível que haja cobrança de juros entre entes do Estado, entre entes do mesmo federação. E veja bem, deputado Flávio, deputado Rodrigo, não estou aqui querendo fazer o debate se os juros são meritórios ou não. Quando a gente fala de uma relação de pessoa física com o banco, ou quando falamos até mesmo da relação do Estado com o banco, isso é um outro debate. Mas aqui falamos sobre entes públicos. A União não pode cobrar juros de nenhum dos entes, porque hoje a gente trata de uma CPI dos trens que boa parte dos problemas que fazem com que essa CPI existam decorrem de falta de investimento, seja na ampliação da malha ferroviária, seja na estruturação das estações ou na segurança das mesmas. O próprio direito ao passe livre, e ontem recebemos aqui galeria lotada de estudantes, o próprio passe livre não é garantido aos nossos estudantes, a pessoas com deficiências, a idosos na totalidade, porque não há esse investimento e ficamos sempre com a corda no pescoço para garantir o lucro das empresas que não nos oferecem essa contrapartida. Então, trazer aqui o elemento da CPI é entender que, primeiro, como foi falado aqui, essa dívida é impagável, ela não é possível ser paga pelo crescimento, a evolução dos juros que ela tem. Um outro elemento que é, a partir do valor com o IPCA mais quatro, ela é impagável, mas, na verdade, o que seria o montante inicial da dívida já foi pago e repago. É inadmissível que o Estado do Rio de Janeiro entre em regime de recuperação fiscal, como acabamos de entrar no segundo, e não tenha uma diminuição da dívida. A projeção é que, para daqui a alguns anos, ela esteja maior. Então, é escandaloso e chama mais atenção, deputado Valdeck, o quanto que Estados que não cumpriram os acordos como o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi exemplar. O Rio de Janeiro foi irretocável, aceitou todos os elementos colocados pela União, a cada um, cortou na carne dos direitos dos servidores, contingenciou as suas verbas, consegue, até os dias de hoje, admitir que as suas contas sejam revisadas por uma tríade que está acima do nosso próprio Tribunal de Contas do Estado. Tudo isso o Rio de Janeiro foi e fez exemplar. E, ainda assim, o endividamento do Estado do Rio de Janeiro é maior do que Estados que se recusaram a pagar esse valor. Então, Estados como Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, hoje têm dívidas menores, porque, inclusive, não aceitaram um elemento também que é central do debate da dívida pública, que é quem é o juiz dessa partida. Se a gente está falando que tem dois times em campo, quem é que decide se os acordos estão sendo cumpridos ou não? E aí é inadmissível que seja o mesmo Poder Executivo que faz as regras e fiscaliza as regras. Não concordo, necessariamente, que o Fórum seja o STF, mas, de fato, Estados como Rio Grande do Sul, como São Paulo e Minas Gerais, que recorreram à judicialização do STF, hoje têm condições da dívida melhor do que a do Estado do Rio de Janeiro. Então, é inconcebível que a União cobre juros dos Estados e é ainda mais escandaloso que seja a União a regular esses acordos com os Estados. Então, precisamos, sim, lutar contra o endividamento dos Estados com a União, fazendo um debate do Pacto Federativo. acho que esse relatório da CPI é um trabalho robusto para que o Estado do Rio de Janeiro, o Poder Executivo, que muitos deputados aqui, o próprio deputado Rodrigo Amorim também faz parte, que Cláudio também utilize o relatório dessa CPI para diálogo com os outros estados, que busquemos São Paulo, busquemos Minas Gerais e busquemos construir uma relação onde se questione o que é hoje esse acordo em relação à dívida. Então, reverencio o trabalho da CPI, agradeço ao deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, pelos meses de trabalho que foram feitos com afinco, com seriedade, e que nos trouxe agora uma produção robusta que fala que a União não pode fazer o trabalho do FMI. A União não pode ser o FMI do nosso Estado. A União não pode ser o agiota dos estados dessa federação. Então, é preciso redebater a dívida e garantir marcos que garantam o percentual de investimento para o Rio de Janeiro que não é um Estado perdulário, não é um Estado gastador. As regras do jogo que são totalmente injustas para que consigamos garantir um Estado com uma saúde fiscal minimamente adequada e com a garantia da prestação de direitos sociais e de investimento público nas áreas de interesse social. Próximo orador, deputado Valdeque Carneiro para a declaração de voto. Eu estou deixando que todos façam sua declaração com o máximo de esclarecimento que a gente foi aqui combinado esse procedimento no final do expediente. então pode fazer uso ali da tribuna ou aqui como a excelência quiser. Logo em seguida deputado Flávio Serafim e Rodrigo Amorim. Deputado da Tia Ju que fique registrado como sempre faço que eu deixei as deputadas passarem na frente não tem problema nenhum uma alegria ouvi-las as contribuições que tem para esses dois debates que vamos fazer que já estamos fazendo e eu também quis me inscrever fiz questão de me inscrever para fazer a declaração de voto de ambas as votações de relatórios de CPI o relatório da CPI dos trens da qual eu fui o relator e o relatório da CPI da dívida pública da qual participei da primeira a última sessão de trabalho que teve como relator o deputado Rodrigo Amorim e o presidente da CPI dos trens a presidenta da CPI dos trens foi a Lucinha e o presidente da CPI da dívida pública Luiz Paulo. Bem, eu queria começar aqui deputada dizendo o seguinte na sessão de instalação da CPI da dívida pública eu disse que quando comuniquei a minha assessoria que tinha aceitado participar da CPI da dívida pública quase houve uma rebelião porque eu tinha acabado de aceitar a relatoria da CPI dos trens e aí o pessoal falou se você lançou não vai ser o relator enfim estou dizendo isso porque participar das CPIs foi um trabalho muito intenso e muito diversificado que me proporcionou entender e tentar contribuir com problemas graves do Rio de Janeiro eu fui o relator da CPI do CRAC aqui logo no primeiro ano do nosso mandato fui relator da CPI do Rio Previdência cujo relatório final nós falamos sobre isso ontem precisa ser colocado em votação também já foi já foi concluída há muito tempo esta CPI fui membro da CPI da crise fiscal fui membro da CPI das participações especiais de petróleo membro da CPI da dívida pública e relatei também a CPI dos trens por isso quero aqui falar da importância desse trabalho fortalecer o valor deste instrumento que o parlamento tem de aprofundar investigações sobre um determinado tema determinada questão de elevado interesse público no caso da CPI da dívida pública eu quero ressaltar não só a qualidade dos trabalhos quero ressaltar a importância de termos contado com muitas interlocuções constantes como por exemplo a interlocução com a Procuradoria Geral da LERJ com a assessoria fiscal da LERJ com a Procuradoria Geral do Estado enfim e com os trabalhos que transcorreram semanalmente com muita vitalidade isso é um tema deputado Tia Ju que me fez produzir um artigo de opinião fazendo uma comparação entre a dívida pública do Rio de Janeiro e o mito de Sísifo o que é o mito de Sísifo o mito de Sísifo é aquele mito que conta a história de Sísifo que tinha ficado digamos assim hostilizado pelos deuses porque ele enganava os deuses ele ludibriava enfim então não aguentaram mais e decidiram castigar Sísifo e o castigo foi o seguinte deram a ele uma missão Sísifo teria que empurrar uma grande pedra para o topo de uma montanha o problema é que chegando no topo a pedra rolaria para baixo Sísifo não teria condições de conter a queda e teria que começar tudo de novo começar tudo de novo começar tudo de novo eternamente uma missão sem fim jamais seria completada é a mesma coisa que a dívida pública do Rio de Janeiro por isso que o artigo que escrevi se chama mito de Sísifo na dívida pública do Rio de Janeiro por quê? porque quanto mais o Estado paga mais o Estado deve mais paga mais deve mais paga mais deve se não vejamos traduzir isso aqui em números deputada Tia Ju em números quando por exemplo em 2017 o Estado aderiu ao regime de recuperação fiscal em setembro a primeira adesão a dívida do Estado com a União girava em torno de 85 bilhões de reais eu estou aqui trabalhando com dados do relatório que tem como fonte neste caso a própria Secretaria de Estado de Fazenda então aderiu ao regime de recuperação fiscal em setembro de 2017 e a dívida do Estado com a União era de 85 bi 3 anos depois quando saiu do regime de recuperação fiscal quanto o Estado devia à União 120 bi olha aí então devia 85 quando entrou no regime e quando saiu do regime depois de 3 anos devia 120 bi devia mais devia mais e assim vem sendo quanto mais o Estado paga mais o Estado deve em dezembro de 2021 a dívida pública do Estado segundo a Secretaria de Fazenda era de 184 bilhões de reais em números redondos dos quais 142 com a União então assim o principal credor do Estado é a União seja por meio de dívidas que o Estado contrai diretamente com a União seja por meio de dívidas que a União é o avalista então o Estado não pagando o avalista paga e o Estado passa a dever à União enfim eu estou dizendo isso porque o regime de recuperação fiscal tão debatido aqui tantas vezes tem duas coisas ele pode ser muita coisa tem duas coisas que ele não é primeiro ele não é indutor de desenvolvimento porque ele não gera ele não traz para o Estado nenhum centavo novo de dinheiro nada 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 não injeta dinheiro no Estado e o regime também não é um fator de equilíbrio fiscal no fundo não é porque se entrou devendo 85 e saiu devendo 120 tem alguma coisa errada e pior do que isso para aderir ao regime tem um modelito neoliberal ao qual o Estado tem que aderir que modelito é esse vender ativos não é arrochar o serviço público essas regrinhas essas regrinhas que a gente que a gente conhece e aí Tia Ju os Estados ficam assim muitas vezes espremidos porque de fato o regime permite um alívio de caixa momentânea não é o Estado deixa de pagar durante um tempo dívida a dívida que tem com a União mas essa dívida segue contando segue sendo corrigida monetariamente e segue sendo aumentada por força da incidência de juros sobre o principal então isso é muito importante a gente entender pior do que isso o Estado passa a sofrer uma espécie de intervenção não declarada da União sim senhor porque reitores o governador a Assembleia Legislativa deputada Tia Ju passam a mandar menos que o Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal reitores o próprio governador e leis votadas na Assembleia entram em vigor ou não a depender a depender da posição do Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal então assim tudo isso tem que ser entendido e aí no processo mesmo de pagamento da dívida que nós constatamos primeiro a primeira constatação que do jeito que está do jeito que vem sendo é uma dívida que pode ser claramente e sem susto qualificada como impagável ela é impagável para ser pagável é preciso renegociá-la com a União em outros termos de outra forma por exemplo por exemplo não é aceitável isso tem que ser uma medida tomada pelo Congresso Nacional não é possível que a União haja como se fosse um agiota dos estados um agiota quem pega dinheiro com agiota cobra juros paga juros distorsivos a União não pode ser a União tem que ser a coordenadora a articuladora da agenda de desenvolvimento dos estados dos municípios não pode ser ela um agente financeiro se transformar num agente financeiro como se fosse por exemplo um fundo monetário internacional apertando o pescoço de um país da periferia do capitalismo endividado e pagando cada vez mais juros não pode ser assim mas assim que é não é aceitável que a União cobre juros correção monetária da dívida é uma coisa incidência de juros e já foi pior hoje os juros são de 4% já foram de 6% hoje o o indexador é o indexador para a cobrança de juros é o indicador perdão é o IPCA mas já foi o IGPDI que é o índice geral de preços da dívida interna que é muito maior era na verdade era o IGPDI mais 6% hoje é o IPCA mais 4% ou seja isso tudo tem que ser revisto tem que ser revisado e sobretudo tem que ser alterada a relação interfederativa no Brasil o que chamamos aqui muitas vezes de pacto federativo é algo inexistente no Brasil não existe pacto federativo algum a União aqui arrecada horrores vou dar um dado aqui a assessoria fiscal da LERJ dado da assessoria fiscal da LERJ no ano de 2021 deputada Tia Ju no ano de 2021 a União arrecadou no Rio de Janeiro segundo os dados compilados pela assessoria fiscal da LERJ 202 bilhões de reais foi a arrecadação em tributos da União no território do Rio de Janeiro no ano de 2021 repare repare que este valor o valor de um ano de arrecadação da União no Estado é superior ao valor de toda a dívida pública do Estado olha isso aqui é uma loucura se o Estado devia 185 bi 184 bi perdão no final de 2021 segundo a Secretaria de Fazenda o Estado devia 184 bi a União em 2021 arrecadou no Estado 202 bi então já vejam aqui a disparidade um ano de arrecadação da União no Rio de Janeiro vale mais que toda a dívida pública do Estado é uma loucura mais do que isso arrecada tudo isso aqui mas devolve para o Rio de Janeiro menos de 20% menos de 20% do que a União arrecada aqui fica no Rio de Janeiro e a União é a única que emite moeda é a única que emite título da dívida pública legisla interferindo no equilíbrio fiscal dos Estados por exemplo lei Candir lei federal agora a lei complementar 194 da fixação do teto de alíquota de certos setores combustíveis energia transporte e comunicação lei federal a supressão a supressão da política de conteúdo nacional na indústria naval que acabou com a indústria naval do Rio de Janeiro decisão federal tudo isso tudo isso são decisões a cobrança do ICMS do petróleo do recolhimento do ICMS do petróleo no destino e não na origem no consumo e não na produção tudo isso é decisão federal que interfere gravemente no equilíbrio fiscal no equilíbrio das contas públicas e dos Estados então ou a gente tem uma nova relação interfederativa aliás acho que a principal questão digamos assim da estruturante da federação brasileira que o novo governo que o presidente Lula deveria mexer é mexer no pacto federativo de fato criar as condições para que haja uma colaboração entre os entes federados a União e os chamados entes subnacionais estados, municípios e o distrito federal por isso a nossa CPI foi muito importante eu quero lembrar eu quero lembrar que desde que cheguei aqui aliás deputado te ajude nós chegamos aqui em fevereiro de 2015 já ouvíamos falar da dívida do Estado com a União uma dívida alta enfim coisa e tal várias vezes eu me associei a minoria parlamentar que propunha uma auditoria da dívida pública para que se entendesse melhor que perfil de dívida é esse qual é o valor qual é a cobrança de juros qual é a trajetória dessa dívida o governo pesão nunca quis saber o governo interino de Dornelis nunca quis saber o governo Witzel o Breve nunca quis saber e o governo Cláudio Castro nunca quis saber e a Assembleia Legislativa instaurou uma CPI a proposta foi até do André Siciliano e nós fizemos a CPI agora é preciso que o Estado tire proveito do relatório é preciso que o Estado dialogue felizmente vai ter o governo federal com outro perfil mas é preciso ter uma nova uma nova relação entre a União e os Estados entre a União e os Municípios e nesse sentido a dívida pública só será equacionada não apenas com números do regime de recuperação fiscal não resolve dívida pública do Estado não resolve os números provam isso o que vai resolver é um outro tipo de pactuação é um outro tipo de negociação sobre essa dívida e as formas de compensação que a União tem que conceder aos Estados e sobre a CPI dos 3 deputada Tia Ju eu quero aqui ser muito breve mas dizer o seguinte dizer o seguinte o trem o modal ferroviário é o transporte é o modal mais popular não apenas é o modal mais popular atingindo Zona Norte Zona Oeste e Baixada Fluminense como também como também é o eixo do sistema de transporte metropolitano é o eixo porque toda esse afluxo de pessoas que vem para a central do Brasil quando chegam na central do Brasil pegam outros modais ônibus metrô VLT então além de ser um modal popular é um modal estruturante de todo o sistema de mobilidade da região metropolitana devia ser tratado a pão de ló mas vejamos aqui vejamos aqui o governo do Estado o governo Cláudio Castro estava inerte sem dizer palavra sobre a questão dos trens foi só depois que a gente conseguiu instalar a CPI aqui e justiça seja feita deputada Lucinha passou um ano clamando por essa CPI quando a gente conseguiu instalar aí o governador começou a falar de trem de uma hora para outra mas até então é preciso dizer isso aqui até então a única iniciativa relevante que o governador Cláudio Castro tinha tomado sobre a questão do transporte ferroviário foi designar dois assessores diretos do seu gabinete que estiveram na CPI inclusive para participar das rodadas de negociação com a concessionária para definir o aumento do valor da passagem que seria em fevereiro deste ano e ia de 5 para 7 reais vossa excelência se lembra e aumentar 40% este era o trato do governo do estado com a concessionária aumentar em 40% o valor da passagem que já é caro em 5 reais sobretudo nas condições atuais de desemprego de subemprego de miséria e fome que assolam o Rio de Janeiro e o Brasil e foi a CPI quem conteve isso além da CPI teve algumas conquistas a primeira delas foi tirar o governo da inércia tirar o governo da inércia em relação a discussão do transporte ferroviário a segunda foi conter o aumento da passagem a terceira foi conseguir a volta da linha expressa do ramal de Santa Cruz ainda que com limitações ainda que apenas dos horários de pico a outra foi envolver mais o governo do estado no debate importante sobre a segurança na malha ferroviária o problema gravíssimo de roubos e furtos de cabos os acidentes e os atropelamentos com mortes na malha ferroviária a distância absurda entre a plataforma e o trem aqueles vãos que causam muitos acidentes tudo isso agora a necessidade de voltar com o batalhão ferroviário proposta nossa da CPI enfim e é preciso deputada Tia Ju dizer uma outra coisa importante sobre o que essa CPI mostrou que pouca gente sabe no contrato de concessão na carta de concessão o indexador para a revisão tarifária é o IGPM o IGPM é dolarizado em todo o estado uso e PCA mas no contrato com a concessionária de trens é o IGPM por isso que a passagem vai subindo estratosfericamente estratosfericamente isso tem que ser alterado tem que ter um novo termo aditivo aliás aliás a principal recomendação da CPI já vou terminar Tia Ju a principal recomendação da CPI não podia ser outra né é a seguinte é a primeira a primeiríssima eu vou lê-la aqui mas é é rápido primeira recomendação da CPI logo a primeira diante da fracassada experiência de privatização uma recomendação ao governo do estado efetuar em caráter de urgência estudo de viabilidade sobre a reestatização do serviço de transporte de passageiros assegurada a participação entre outras representações de especialistas do setor juristas usuários do sistema e entidades da sociedade civil que tem produção sobre o tema ou seja fracassou o modelo não dá pra fazer de uma hora pra outra mas tem que começar a estudar se o modelo é esse ou faz uma outra concessão uma outra modelagem ou reassume o serviço porque o estado quando em 98 decidiu fazer a privatização desse serviço da operação desses serviços devia ter se preparado pelo menos pra fazer a regulação e a fiscalização ora a AG Trans foi criada em 2005 Tia Ju faz 17 anos nunca houve um concurso público pra AG Trans nunca houve então é assim a brincadeira é assim o estado não quer mais operar o serviço mas também não quer fiscalizar nem regular e o usuário que se dane não é? o usuário que lute o usuário que lute pra se virar no dia a dia então a AG Trans na CPI ficou constatado que dispõe de nove servidores públicos nove servidores públicos para fazer a fiscalização de 270 km de malha ferroviária e de 104 estações de malha ferroviária ou seja não tem fiscalização e quando diz assim não mas a AG Trans tem servidores comissionados mas que não são fiscais pois os cargos comissionados já que não tem servidores de carreira devia ter concursado um critério para nomear servidores comissionados na AG Trans deve ser critério técnico já que não tem fiscal concursado que nomeie servidores comissionados com perfil técnico para fazer a fiscalização então não tem regulação não tem fiscalização é um fiasco completo esse modelo por isso tem várias propostas que a CPI fez vários projetos de lei várias indicações legislativas apresentadas pela CPI sobre sobre algum tipo de recompensa algum tipo de compensação para vítimas de acidentes familiares de vítimas de acidentes ferroviários para alteração do indexador do IGPM para o IPCA para um sistema um sistema de segurança de modo que o maquinista possa ter um sistema que permita ver toda longitudinalmente toda a extensão das composições enfim uma série de propostas para a volta do batalhão ferroviário enfim uma série de iniciativas que só por causa da CPI vieram à luz tiveram visibilidade e mostram um que o governo estava inerte nessa pauta dois que esse modelo está fracassado é preciso mudar o modelo é preciso alterar o modelo esse modelo não atende a população e é preciso que o Estado poder concedente a agência reguladora que também integra o Estado não é governo mas é órgão de Estado tenham como referência a principal o interesse do usuário é uma vergonha é uma afronta e é um assinte a forma como os usuários e usuários de trens do Rio de Janeiro são tratados diariamente tia Ju olha pode apostar para ganhar todo dia nos jornais televisivos da manhã todo dia tem um episódio envolvendo interrupção de serviço atrados todo santo dia dia sim e o outro também então ou seja a CPI fez o seu trabalho investigou ofereceu alternativas e agora e mais a senhora sabe deputada o secretário de transportes esteve na CPI e se disse impedido se considerava impedido porque ele trabalhou na concessionária no passado então o Luiz Paulo perguntou o senhor trabalhou lá há pouco tempo não eu trabalhei em 2012 ora ele trabalhou há 10 anos e se considera impedido de discutir o tema há 10 e trabalhou se tivesse saído da concessionária no ano passado ele trabalhou lá em 2012 credo que em 2022 10 anos depois ele continua ainda se sentindo impedido de discutir então não podia ter sido secretário de transportes e deveria se considerar impedido de ser secretário de transportes enfim essa é a situação do Rio de Janeiro sete secretários de transportes nos últimos 10 anos quatro apenas nesse quadriênio é uma secretaria de alta rotatividade como a gente falava dos motés no passado é motés de alta rotatividade secretaria de alta rotatividade e com isso não tem política não tem enfim continuidade das ações é gestor que chega na CPI ah não posso responder que eu cheguei a um mês cheguei a 15 dias cheguei a uma semana ninguém sabe de nada ninguém diz nada ninguém assume nada então esse é o retrato em cores vivas em tintas garrafais da tragédia metropolitana que é o transporte ferroviário e tem mais acho que a Lucinha falou sobre isso aqui por causa da nossa CPI o Estado decidiu assinar um novo termo aditivo que é o o empresário da controladora da Mitsui disse na CPI o seguinte se não tiver algum aporte nós vamos parar com o serviço em agosto foi feito um termo aditivo salvo engano o Estado transferiu 251 milhões para a concessionária e até o presente momento segundo as informações que chegaram pós-CPI só houve a execução até agora de menos de 50 milhões de reais onde foram gastos até agora que é o plano de execução desses outros 200 milhões de reais que foram transferidos para a concessionária a pretexto de compensar as perdas econômicas durante a pandemia mas com tanta urgência que tinha não foi executado esse valor todo e a gente também quer saber o que foi feito dessa diferença que a concessionária ainda não executou que tudo teria que ser executado até 31 de dezembro de 2022 enfim deputada Tia Ju me alonguei mas é um trabalho duro árduo e muito relevante porque ou a gente reconstrói a cidadania do Rio de Janeiro garantindo direitos e um dos direitos fundamentais é o direito de ir e vir direito à mobilidade direito ao transporte público ou esse estado não sei que solução poderá vir a ter muito obrigado eu gostaria de convidar a vossa excelência para assumir aqui a presidência se possível que agora tem o deputado Flávio Serafim e o deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafim com a palavra para fazer a sua declaração de voto o deputado Flávio Serafim deputado Valdeque todos aqueles e aquelas que nos assistem na TV Alerje serei breve na declaração de voto mas não podia deixar de falar dessas importantes comissões parlamentares de inquérito que trabalharam nessa casa nesses últimos meses primeiro a CPI dos trens da supervia a gente vive no estado do Rio de Janeiro uma crise permanente no sistema de transportes e eu chamo a atenção que essa crise não é simplesmente uma crise porque o nosso sistema de transportes não consegue resolver algum tipo de crescimento demográfico que leve a novos caos novos nós na mobilidade urbana a gente tem uma crise de gestão nos serviços públicos de transporte a barca é um exemplo disso a gente tem agora em fevereiro o encerramento de um contrato o governador Cláudio Castro já está há mais de dois anos no governo nesse período foram três secretários de transporte diferentes e ele perdeu o prazo para fazer a nova licitação das barcas a tempo de que ela terminasse antes da conclusão do contrato que vai ser agora em fevereiro e na supervia a mesma coisa a gente tem um transporte que foi privatizado uma concessionária que nunca conseguiu cumprir as cláusulas contratuais que reduziu linhas que pressionou por mudanças na operação permanentemente prejudicando os usuários o encerramento de linhas como a de Santa Cruz o ramal de Santa Cruz é um exemplo disso e o governo foi omisso na maior parte do tempo ao lidar com os seguidos desrespeitos à população e com as crises que o sistema de transporte enfrentou porque a gente precisa ser claro existem mais gestões existem e a lógica da privatização dos sistemas nos coloca na mão de gestores privados que querem ter lucro com o sistema só que para além disso o sistema de transporte muitas vezes ele é caro para ser operacionalizado e é importante ter transparência e controle público para que caso seja necessário o governo subsidiar o governo possa fazer isso com segurança de que não está subsidiando um transporte para botar dinheiro no bolso de um empresário mas que ele está subsidiando um transporte para garantir o direito de ir e vir dos trabalhadores e dos trabalhadores dos usuários daquele modal de transporte e o governo Cláudio Castro foi absolutamente omisso em fazer isso tanto com a supervia quanto com a barca quanto com o metrô o resultado disso é um sistema em crise em que o governo só foi intervir no sistema às vésperas da eleição fazendo novas pactuações sem garantir o processo de transparência que é fundamental quando você tem repactuações desse tipo que oneram os cofres públicos e portanto oneram a própria população que além de pagar a passagem passa a ter que pagar também por diferentes formas de subsídio então o trabalho da CPI foi muito importante eu quero parabenizá-los por conseguir expor tanto essas deficiências da supervia quanto essas omissões do governo Cláudio Castro no enfrentamento dessa operacionalização muito problemática que foi feita pela supervia segundo lugar eu quero parabenizar também os deputados pelo relatório da CPI da dívida pública a questão da dívida pública é uma questão central no Brasil para entender o pacto federativo todos os estados da federação tem dívidas com o governo federal que se não são impagáveis no mínimo comprometem estruturalmente as finanças desse estado é o caso do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro não tem condições de ser um estado financeiramente saudável enquanto não solucionar a questão da dívida pública e é mentira que o solucionamento da questão da dívida pública passe simplesmente pelo governo cortar despesas para pagar porque no nosso caso a despesa é impagável e se ela é impagável em parte porque diferentes governantes foram imprudentes na gestão pública ela é muito mais impagável porque ela se sustenta em juros que são absurdamente inaceitáveis não dá para o governo federal cobrar do estado do Rio de Janeiro uma taxa de juros mais alta do que uma empresa vai conseguir indo em qualquer banco privado e tentando pegar um empréstimo de financiamento é um absurdo o governo federal não tem que cobrar juros de um ente federado exatamente quando o governo federal quer impulsionar um processo de desenvolvimento o que ele faz? ele corta juros de uma determinada linha de crédito para emprestar para o setor privado a gente tem no nosso país a dívida pública como um elemento que impede o desenvolvimento e o investimento de vários estados e o governo federal continua faturando com juros em cima dessas dívidas isso é absurdo é um ponto de desequilíbrio no pacto federativo e é um ponto de submissão dos estados à lógica do capital financeiro o governo federal se transforma num agiota que intermedia a relação dos estados com o setor financeiro o tempo inteiro reproduzindo a financiarização da sua própria dívida para os estados obrigando os estados a se submeterem a isso através do controle das suas dívidas então enfrentar essa questão é fundamental a CPI tratou disso colocou essa essa questão à baila e é muito importante que a gente enfrente até porque quando se trata da dívida do governo federal com o governo estadual elas nunca são tratadas da mesma maneira existe o passivo da lei Candir aconteceu com a questão da dívida em decorrência da CEDAI da CEDAI não ser obrigada a pagar impostos que pagou durante anos e essa esse passivo que o governo federal passou a ter com o governo do estado do Rio de Janeiro na decorrência do pagamento desses impostos nunca foi submetido ao mesmo tipo de correção que a dívida do estado do Rio de Janeiro com o governo federal é submetido então há de se dizer que essa dívida já está paga essa dívida que o governo do estado do Rio de Janeiro tinha com o governo federal já está paga o que existe hoje é a agiotagem do pacto federativo e a gente precisa enfrentar esse debate não dá para o estado do Rio de Janeiro continuar sendo refém então é mais um relatório importante que mete o dedo na ferida de um assunto que é fundamental e que no caso do estado do Rio de Janeiro ele é determinante para o nosso futuro porque o regime de recuperação fiscal que o Rio de Janeiro está submetido hoje ele tem como eixo central o congelamento do pagamento da dívida e agora aos poucos o seu pagamento não acrescente daqui a 10 anos o estado do Rio de Janeiro vai quebrar de novo se não equacionar a questão da dívida e a única maneira de equacionar é enfrentando a legitimidade dessa dívida especialmente esse aspecto de que ela se sustenta numa taxa de juros que é inaceitável que é abusiva o governo federal não tem que cobrar juros nenhum de entes federados e por fim deputado Valdeck eu não posso deixar de falar de um tema que eu e vossa excelência já falamos aqui ontem não dá para entender essa casa votar mais dois relatórios de CPI e ainda não ter votado o relatório da CPI do Rio Previdência que vossa excelência foi relatório que eu fui presidente a gente lá naquele relatório a gente mostra por exemplo como as movimentações do governo Cabral que tiveram prosseguimento no governo Pesão geraram um prejuízo de cerca de 30 bilhões no Rio Previdência o deputado Luiz Paulo em uma das suas propostas sobre o relatório da dívida pública ele diz o seguinte se os juros não fossem cobrados na dívida do governo federal com o governo estadual a gente teria uma redução de cerca de 60 bilhões na dívida que o Estado tem com o governo federal a dívida pública do Estado que todo mundo sabe que é essa questão central no pacto federativo não só do Rio de Janeiro mas todo o Brasil o que o deputado Luiz Paulo apontou e que está no relatório é um desequilíbrio de 60 bilhões nessa perspectiva que o deputado Luiz Paulo apresenta o que a gente apresenta no relatório do Rio Previdência é um desvio de 30 bilhões os caras em 8 anos de governo geraram um prejuízo que equivale a 50% de tudo que esse absurdo da dívida pública nos impõe em décadas de um pacto federativo desequilibrado eu cito isso para destacar a importância dessa questão previdenciária e como a gente na CPI consegue apontar esses problemas e apontar responsáveis Sérgio Cabral Gustavo Barbosa Sérgio Rui todos eles pesão tiveram responsabilidade na quebradeira que o Estado do Rio de Janeiro enfrentou em 2015 2016 2017 a gente no nosso relatório da CPI do Rio Previdência aponta essas responsabilidades e aponta que eles têm que responder por isso não dá para entender que essa casa não vote o relatório e acabe cumprindo um papel de escudo daqueles que quebraram o Estado do Rio de Janeiro então eu venho aqui mais uma vez ao plenário cobrar que o relatório da CPI do Rio Previdência seja trazido a pauta se os deputados discordam do relatório discordam da apuração que a gente fez discordam do pedido que a gente faz que o Ministério Público aprofunde as investigações e indicie aqueles gestores que foram responsáveis pelos desvios que aconteceram no Rio Previdência que os deputados derrotem o relatório no plenário eu vou ficar chateado mas faz parte do processo político o que não faz parte do processo político o que é inaceitável é que pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa um relatório de CPI não seja votado em plenário o trabalho que a gente teve durante mais de um ano de apuração ouvindo ex-secretários até o ex-governador Sérgio Cabral a gente convocou ele foi trazido da prisão até a sede do Ministério Público até com ele nós fizemos uma oitiva pela primeira vez na história aqui da Assembleia Legislativa um ex-governador preso foi convocado a depor numa CPI esse trabalho está todo lá consolidado no relatório o relatório veio uma vez para o plenário depois de mais de oito meses de espera recebeu uma emenda e depois nunca mais voltou isso é absolutamente inaceitável essa casa não pode se colocar nesse lugar de de forma né é é antidemocrática proteger quem o relatório está apontando responsabilidades se há uma avaliação política ou uma avaliação técnica de quem está apontado ali no relatório não deve ser responsabilizado tragam isso para o plenário enfrentem e derrotem o relatório agora não deixem de não dar para o relatório não ser votado e a gente não conseguir enfrentar essa que é uma das questões mais importantes do quadro financeiro do estado do Rio de Janeiro ainda mais num período em que se votou mais uma reforma da previdência que retirou direito do conjunto dos servidores aumentou tempo de aposentadoria mudou base de cálculo e a gente não vota o relatório que destrincha o histórico funcionamento e os problemas da nossa previdência e agora mais uma vez está na pauta dessa casa votar a criação de um sistema previdenciário próprio para deputados e ex-deputados e a gente não vota o relatório da CPI do Rio Previdência isso é absolutamente inaceitável então eu queria aproveitar a importância dessas duas CPIs que a gente está concluindo aqui essa votação para cobrar também que a gente vote o relatório da CPI do Rio Previdência obrigado deputado Flávio peço a vossa excelência a gentileza de assumir aqui os trabalhos para que o deputado Rodrigo Amorim faça uso da tribuna e eu tenho que ir para uma outra agenda Flávio não pode não? e como é que vai ser? aqui estamos esperando lá o Zemberg vai ajudar deputado Rodrigo Amorim é o próximo inscrito para fazer a declaração de voto Zemberg senhor presidente e todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj a todos os servidores dessa casa o pessoal da TV Alerj quero cumprimentar cumprimentar todos os deputados presentes deputado Rosenberg Reis em primeiro lugar eu fico muito feliz porque estar nessa casa eu sempre falo presidente que desde muito jovem ainda estagiário da faculdade de direito ainda nos primórdios mais jovem ainda minha família minha mãe nasceu aqui no centro do Rio de Janeiro na região do Saara e eu sempre que passava pelo histórico prédio do Palácio Tiradentes eu olhava a sede do Parlamento Fluminense e tinha comigo um sonho de um dia representar uma parcela significativa da população do Rio de Janeiro e Deus me permitiu estar no Parlamento como deputado a confiança dos eleitores e mais ainda de poder renovar o mandato pelos próximos quatro anos obviamente que eu me orgulho e fui eleito num contexto de profunda dicotomia e efervescência e efervescência ideológica me orgulho de ser um dos deputados que mais faz o enfrentamento ideológico nessa casa defendendo as bandeiras e as pautas que me permitiram chegar ao mandato de deputado estadual no entanto o meu mandato tem sido marcado também pelo aspecto técnico eu me orgulho de além de ser um deputado produtivo um dos mais produtivos da casa de presidir comissões importantes como a comissão do orçamento que presidi no primeiro BN a comissão de servidores públicos que tanto fez por muitos servidores tanto discutiu pautas relevantes como a lei orgânica da polícia civil da polícia penal a lei de proteção social ao servidor militar vários planos de cargos e carreiras que foram atualizados e estudados dentro da comissão a otimização da prestação jurisdicional ao servidor público militar no estado do Rio de Janeiro e sobretudo a pauta do concurso público além disso sou membro titular de tantas comissões membro titular da CCJ a comissão mais importante dessa casa e o meu trabalho tem sido marcado também pelo aspecto técnico nesse diapasão eu fui eleito por unanimidade no âmbito da CPI da CPI da dívida a CPI mais relevante dessa legislatura porque discutiu algo crucial para o Rio de Janeiro todos sabem você que nos acompanha sabe que o Rio de Janeiro é um estado endividado por diversos fatores essa CPI ela teve a missão em primeiro lugar de discutir a gênese da dívida do Rio de Janeiro em que pese todo o retrospecto de péssimos governos de roubalheira de tratativas com o dinheiro público extremamente duvidosas que levaram a esse endividamento além dos fatores nacionais o simples fato também do Rio de Janeiro ter sido a capital da república ter deixado de ser a capital e ter ficado com os ônus desse processo que o Rio de Janeiro viveu e sem qualquer tipo de compensação também é um fator ingrediente da formatação dessa dívida que o Rio de Janeiro infelizmente está sujeito nós estamos dentro de um regime de recuperação fiscal aliás de recuperação financeira na verdade repactuado esse regime que o Rio de Janeiro já foi signatário anteriormente ou seja assim utilizando a metáfora de você que nos ouve e tem uma dívida uma dívida avassaladora com uma instituição bancária o Rio de Janeiro também tem a sua dívida não só com uma instituição bancária propriamente dita mas com a União Federal que é seu principal credor esse aspecto e por isso que eu tenho aqui a ousadia de afirmar que foi a CPI mais relevante dessa legislatura porque discutiu um aspecto crucial para o desenvolvimento e para a rede edificação do Rio de Janeiro que é o Rio de Janeiro sair dessa dívida além da discussão da gênese da dívida propriamente dita nós podemos discutir com os técnicos da fazenda com as entidades da sociedade civil que discutem também a dívida podemos discutir com o tribunal de contas com outros deputados enfim fizemos ali todo um um amparo técnico para que pudéssemos chegar a algumas conclusões como por exemplo a questão do indexador uma mera troca de indexador reduz a dívida quase que pela metade além disso é fundamental e foi algo que foi profundamente discutido no âmbito dessa CPI que é algo que se fala muito no Brasil se fala muito nas campanhas políticas mas pouco se produziu até agora de prática que é a rediscussão do pacto federativo claro que nós no parlamento fluminense no parlamento estadual não temos a competência originária para discutir o pacto federativo mas cabe ao parlamento estadual iniciar essa discussão e quem sabe de alguma forma influenciar o congresso nacional para que efetivamente independente de governo se discuta a questão do pacto federativo que gera impacto direto na dívida pública do Rio de Janeiro e dos outros estados isso também foi discutido na CPI o que eu quero dizer é que além dessas constatações nós temos proposições efetivas a primeira delas é a troca do indexador o que faz com que o déficit nominal objetivo caia pela metade depois nós propomos como estamos fazendo uma rediscussão do pacto federativo e uma eventual judicialização para que a mais alta corte do país possa definir alguns aspectos elencados no relatório de modo a propiciar uma redução do nosso endividamento de forma muito objetiva o que o Rio de Janeiro fez no âmbito dessa CPI foi o que o cidadão endividado faz com a sua instituição credora discutiu os juros da dívida com a instituição credora de modo que se torne possível esse pagamento então comecei falando do orgulho que sinto em primeiro lugar de ter sido reconhecido pelos meus pares inclusive agradecendo a vossa excelência que teve uma discussão absolutamente técnica nessa CPI nós não levamos qualquer discussão ideológica ou partidária mas nos ativemos exatamente aos aspectos técnicos da dívida eu fui eleito o relator e hoje muito me me orgulha o relatório também ter sido aprovado por unanimidade nessa casa um relatório que passa a constituir um documento histórico no parlamento fluminense e que eu tenho a mais absoluta convicção que será o balizador em primeiro lugar para o efeito prático que possamos reduzir o endividamento do Rio de Janeiro e depois para que possamos discutir aspectos como o do pacto federativo no Brasil então agradecer a todos os deputados todas as deputadas que aqui nessa tarde aprovaram o relatório da minha autoria parabenizar o deputado Luiz Paulo deputado André Siliano que foram os motivadores dessa CPI parabenizar a deputada Marta Rocha como vice-presidente da CPI a todos os deputados que tiveram nas sessões deputado Valdeque Carneiro deputada Dani Monteiro a todos os deputados que participaram ativamente desse processo de discussão crucial e que marca esse final de mandato dessa legislatura com a Assembleia Legislativa editando um documento histórico e que certamente contribuirá para o desenvolvimento a redificação e em termos práticos para reduzir o endividamento do Rio de Janeiro muito obrigado com muito orgulho a gente pode entregar à população fluminense esse documento esse relatório aprovado por unanimidade nessa tarde no plenário da Assembleia Legislativa muito obrigado seu presidente obrigado deputado Rodrigo Amorim não há mais oradores inscritos para a declaração de voto então está encerrada a ordem do dia e não havendo oradores inscritos para o expediente final declaro encerrada a presente sessão convocando os senhores deputados e as senhoras deputadas para a sessão plenária de amanhã 1º de dezembro 2022 às 14 horas boa tarde obrigado 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 obrigado